O Sérgio Moro vai ter que apurar esses casos aí, correndo o risco de ter de chefiar uma lava-jato direcionada ao... aliás, um covidão, né? Um covidão para simplificar. Os casos já começam a pipocar em todos os lugares por um motivo muito simples. Do país em que os corruptos fazem a festa, montar o maior esquema corrupto do mundo com licitação, imagine o que não está acontecendo com a decisão provada pelo Congresso de liberar aí a realização de obras ou a compra de material necessário ao combate ao coronavírus sem licitação. Então, esse regime especial é semelhante ao que vigorou para o que foi usado nas obras da Copa do Mundo e da Olimpíada e deu no que deu. Então, os exemplos que vão pintando, eles são de todo tipo. No Rio de Janeiro, estão sob suspeito, já foi afastado o subsecretário de saúde, por causa de 10 hospitais de emergência, são 10 contratos, cada um no valor de R$ 84 milhões. R$ 835 milhões é a soma desse negócio. No site de compras do governo do estado do Rio está isso aí. Trata-se de processo referente à contratação de serviços administrativos e outras atividades de natureza operacional para atender a demanda do hospital de campanha Rio de Janeiro, o hospital de campanha está dado a pronto. É claro que se afastaram rapidinho os subsecretários, encontraram um boi de piranha, aí ao qual se seguirão os figurões de sempre. Aí você lê outra notícia mostrando que o prefeito de uma cidade do interior de Alagoas, ele desviou R$ 15 milhões, porque conseguiu essa verba de que maneira? Basta decretar o estado de emergência, dizer que tem 10 casos de coronavírus, enterrar ali uns 12, e por causas suspeitas, às vezes você decide que foi por coronavírus, e que você recebe o dinheiro. É assim que as coisas estão caminhando. O que eles vão fazer com esse dinheiro, repito? usar para se eleger. Como não vai haver campanha eleitoral, ainda que haja eleições, porque o tempo é muito curto, eles vão comprar votos. É isso, como eles sempre fizeram. No Brasil inteiro isso está acontecendo, e você tem uma ampliação de gastos perigosíssima e também inexplicável. Eu acho que o nosso querido Cleiton Rubinha tem um gráfico mostrando os gastos que já foram feitos em São Paulo e no Ceará até o dia... Está aí, está na tela, Augusto Nunes. Para quem nos acompanha em vídeo aqui na rádio que virou TV, temos aí os dados. A população de São Paulo, quase 46 milhões de habitantes. Ceará, um pouco mais de 9 milhões. Total de gastos sem licitação em São Paulo, 180 milhões, 12 mil e 900 reais. Total de gastos do Ceará, quase 204 milhões e 500 mil. Aí a gente está usando esse cálculo de despesas, ou número de casos confirmados, de coronavírus, tudo por 100 mil habitantes. Em São Paulo, as despesas por 100 mil habitantes foram de 392 milhões. Exato. E no Ceará é muito maior, né? E é o que chama a atenção, né? Não, 392 mil por 100 mil habitantes. No Ceará, 2 milhões por 100 mil habitantes. O que ocorre no Ceará? É o estado modelo, é a capitania modelo dos Gomes. Depois nós vamos ver também gráficos sobre os casos de coronavírus que mostram, que estou me atropelando a pauta, mas depois a gente retorna, só vou fazer uma menção agora, mostram o seguinte, provam que já se sabia, a quarentena existe, porque o sistema público de atendimento à saúde está em colapso há muito tempo e eles precisaram segurar a fila, porque num estado, num país, em que um estado, por exemplo, como o Acre, tem 40 leitos de UTI, ou que um hospital de referência, como é o Emílio Rivas, tem 30 leitos de UTI, não foi o coronavírus que provocou o colapso ou ameaça provocar. Já estava em colapso o sistema, incapaz de atender uma esquadrilha de mosquitos da dengue, porque já ultrapassa a capacidade de atendimento da demanda.